Uma mulher de 62 anos foi atropelada pelo presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, Fábio Rosa, na última segunda-feira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Olho no olho, bronca na tela. Uma mulher de 62 anos da idade foi atropelada quando atravessava uma faixa de pedestre na cidade de Nossa Senhora das Dores. O veículo atropelador é um veículo oficial, pertence à Câmara Municipal daquela cidade. Grave, o motorista não tinha habilitação, carteira de motorista, ele não podia estar conduzindo aquele carro. Mais grave ainda, o motorista, o presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores. A mulher foi levada para um hospital, já se submeteu a uma intervenção cirúrgica. E a polícia está apurando o caso e já emitiu uma nota. A Polícia Civil informa que foi registrado um acidente de trânsito com atropelamento envolvendo um vereador em Nossa Senhora das Dores. O caso ocorreu no último dia 17. Na data do fato, o vereador conduzia o carro, que seria da Câmara Municipal, que colidiu com a vítima, uma mulher de 62 anos de idade, que estava na faixa de pedestre e que foi ajudada por populares. O vereador, ao ver que a vítima estava com vida, a conduziu a uma unidade de pronto atendimento na cidade. E depois ela foi encaminhada para o hospital de Nossa Senhora da Glória. Segundo evidências, até agora apuradas, o vereador que não possuiria CNH, a carteira de motorista, estaria na direção do veículo. Mas, por ação policial, testemunhas já foram ouvidas, imagens requisitadas. Além que demais indícios estão e continuarão sendo coletados pela polícia. A vítima foi submetida, no dia 19, ontem, a uma cirurgia ortopédica em Itabaiana. Então, logo receba a alta, a vítima será ouvida no inquérito policial, conduzido pelo delegado Anderson Bastos. Este acidente, lá na cidade de Nossa Senhora das Dores, que já está sendo apurado pela polícia, criou um borburinho muito grande, inclusive, entre os vereadores. Alguns já se reuniram para pedir a cassação do presidente da casa. Porque ele estava, sem habilitação, conduzindo um veículo do Parlamento Municipal e atropela um pedestre em cima da faixa. Falta grave. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Obrigado.